Olha eu aqui de novo Bom galera, seguinte Desculpa não ter me assustado o vídeo Essa semana Porque aconteceram dois fatos muito importantes Essa semana Primeiro, semana de feriado Eu já cansei de falar Aqui no meu canal Semana de feriado pra mim é mais corrido Beleza? Segundo fato, eu tô jogando Free Fire E a galera que também me conhece há mais tempo Sabe que quando eu tô jogando um jogo novo Aí meu amigo, esquece da vida Eu fico lá jogando E pá, já era Beleza? Então teve esses dois fatos essa semana Que me atrapalharam muito A gravar vídeo Mas beleza Então vamos pro assunto principal Dessa semana que passou Que foi o esfaqueamento Do Bozo E eu queria separar esse vídeo em três partes A primeira parte seria A parte da teoria da conspiração A segunda parte é A lei do retorno E a terceira parte é o que nós aprendemos com isso Beleza? Vamos lá Então, teoria da conspiração Eu, no começo, eu realmente tava acreditando que era uma farsa Por vários motivos Tem uma sequência de motivos Que davam muito a entender Que era assim uma farsa E eu acho que o grande motivo seria O próprio filho do Bozo Falou que foi um corte superficial E cara, eu vi na imagem Tipo, a faca aparecia Que entrava, tá ligado? E era uma faca tipo essa aqui Então é uma faca bem grande É uma faca de cozinha normal Ela entrou quase inteira Então eu falei Caramba, como é que pode? E o Bozo deu sorte Porque se fosse uma dessa aqui Aí ele tava ferrado Mas beleza Então A faca entrou quase inteira E o próprio Eduardo lá Não sei qual dos filhos dele O Flávio, o Eduardo, sei lá Tanto faz Um daqueles Carrapatos do estado Falou que Tinha sido um corte superficial Aí pô Caramba, eu falei Caramba, velho Tem coisa errada aí Tá ligado? E aí teve o lance Da faca não sair sangue E tal Mas depois o meu pai Falou pra mim Que realmente Ferimento de faca Não sai sangue Aí eu falei Cara, como é que seu pai sabe Que ferimento de faca Não sai sangue? Meu pai já foi do exército E tal E ele tinha aulas A respeito disso Ele falou que a baioneta Por exemplo Quando você fica A baioneta E alguém não sai sangue Então É Facas geralmente lisas Como essa aqui Assim Não sai sangue Tá? Como eu disse Se fosse essa aqui Aí ele tava ferrado Mas vamos lá Continuando Então Descarta Aquela teoria da conspiração Tá? Beleza? Tem Existe ali Indícios Ali Muitos bons Existe Como toda teoria da conspiração Tá? Tem o caso dele se encontrar Com o maluco da Globo Lá o herdeiro da Globo O Ibope Ter lançado Que ele tá estagnado E o Ciro Tá crescendo O Ciro encostou na Marina Então tem toda Essa conjuntura Política Que dava sim Uma margem Pra uma teoria da conspiração Ali bem fundamentada Porém Eu não acredito nisso Eu acredito que realmente Ele foi vítima Do atentado Sim Beleza? Isso aí Eu acredito Vamos lá Então o segundo Seria O A lei da semeadura Pra um cara Que prega Ser cristão Isso e aquilo Outro Tem um mandato De Deus Como é que o cara Não sabe Da lei da semeadura É bem claro O apóstolo Paulo Em Gálatas 6 6 Até o 10 Se eu não me engano De 6 até o 10 Ele fala a respeito Da lei do retorno Ele fala Que quem semear Da carne Vai Colher da carne Ou seja Quem semear No mal Porque pra Paulo A carne É o mal Quem semear O mal Vai colher o mal Entendeu? Quem semear O espírito Vai colher o espírito Entendeu? E o Bolsonaro Planta o mal É nítido isso Ah, você tá culpando A vítima Não tô culpando A vítima Mas é um fato Que ele foi vítima Da sua própria Da sua própria filosofia Ele tá pregando isso Ele tá pregando ódio Ele falou Há uns 3 dias atrás Desculpa aí Tem um maluco Martelando aqui Mas fazer o que? Ele falou Há 3 dias atrás Que ia metralhar Os Petralha Aí tu quer o que? Você quer o que? Que a galera Fique aplaudindo? Cara Ele tá plantando Sinto muito Ele tá plantando Tá? Então Aí que tá Eu acho engraçado O cara que fala Que é cristão Que é um servo de Deus Isso, aquilo, outro Pá Ele não conhece, cara Não sabe nada Da Bíblia, velho Tá ligado? Ele deveria parar um pouco E ficar lendo Sabe? Não é? Ele fala Conheceis a verdade E a verdade vos libertará Pô, conhece a Bíblia, velho Vai lá Dá uma lida Conhece o bagulho Que tu tá pregando Beleza? Vamos lá Então O terceiro ponto agora O que nós aprendemos com isso? Que uma coisa que ele fala Que somos todos iguais É mentira É mentira Se você Se fosse você Que tá assistindo esse vídeo Fosse esfaqueado Daquele jeito Você estaria morto agora Por quê? Porque a nossa saúde O sistema de atendimento nosso Não é bom Entendeu? Você estaria no Arbot Chester agora? Você teria uma junta médica Te avaliando? Você morreria, brother Entendeu, Miriam? Você que tá assistindo Você morreria Por quê? Porque nós não somos iguais Cara Você tem que entender isso Nós não somos iguais Existe uma alta classe ali Que reina E eles tem tudo do bom e do melhor E o Bozo Ele favorece isso Ele quer tudo do bom e do melhor Tem vídeo dele falando Que ele não abre mão de nada E ele chama de privilégios Ele sabe que são privilégios Ele sabe que a verba parlamentar É um privilégio Trabalhador não tem isso Que trabalhador no Brasil Tem casa Telefone pago O emprego paga a casa Paga o telefone Paga a correspondência Paga alimentação integral O que ele comer Ele devolve Paga motorista Paga carro E ele falou Tem vídeo dele falando Eu não abro mão E aí o cara quer cortar direitos trabalhistas E aí eu trabalhador Tenho que me ferrar Entendeu Então nós não somos iguais Você tem uma alta classe ali Que está querendo te ferrar Trabalhador E você está aí aplaudindo isso E aí esse fato Reforça mais uma vez A grande diferença Entre as nossas classes Entendeu E é isso aí galera Valeu aí Desculpa aí o desabafo Mas Meus pesares aí Ao que aconteceu Espero que ele Se recupere Ah não desculpa Vamos me dar mais um ponto aqui Só para terminar Fechar Essa Essa conjuntura toda Que é o ganho eleitoral Do Bolsonaro Que ele pode ter Do Bozo Cara Eu sinceramente Eu não sou Análisca político Mas pô Eu Pelo que eu estou vendo Da galera A galera está falando Bem feito Me desculpa Mas O povão está falando Bem feito Tá Porque o povão Compra O povão conhece A lei da semeadura Entendeu A lei do retorno Então A galera está falando Bem feito Se ferrou E aí o que acontece Em vez dele pagar De vítima Que seria o ideal Politicamente falando Ele Graças a Deus Ele é tão burro Que no hospital Ele faz lá O sinalzinho da arma Então você vê Que é um cara Que não aprende É um cara Que está lá Mesmo tomando uma facada Mesmo no hospital Ele está lá pregando o ódio Ele está lá pregando a violência Então o povão Não comprou essa ideia Pelo menos Onde eu estou aqui O povão não comprou a ideia Entendeu Ele ainda continua Como um cara Que sofreu O que ele pregava Então ele O ganho político Vamos ver aí As próximas pesquisas Porém eu acredito Que Pelo que eu estou vendo O ganho político dele Foi zero Por quê? Por ele ser burro Pra caramba Beleza? Vamos lá galera Valeu Até a próxima E foi Hashtag peidei Isso aí Tchau Tchau Tchau